Música Quais são os motivos das cáries dentárias? Normalmente existem na boca muitos micro-organismos que segregam ácidos quando em contacto os alimentos mais ricos em açúcar. O ácido, por sua vez, prejudica os dentes, corroendo a sua superfície, fenómeno mais conhecido por cárie. Relação entre o flúor e os dentes De acordo com os exames efetuados, comprova-se que o flúor contribui para prevenir as cáries e tornando os dentes mais sólidos. Os médicos dos centros de saúde costumam receitar xarope ou comprimidos de flúor na água potável, aconselhando ainda o uso de pastas de dentes ou xarope com flúor para prevenir eventuais cáries. Como pode a selagem dos sulcos dos dentes molares prevenir a cárie? A selagem dos sulcos consiste na colocação de uma camada de resina nos dentes molares, impedindo a entrada dos alimentos e prevenindo o aparecimento de cáries. O primeiro molar permanente aparece aos 6 anos de idade. Como este dente não substitui os dentes de leite, os pais muitas vezes não o conseguem distinguir de um dente de leite, não prestando a devida atenção. Como a proteção do primeiro molar permanente é muito importante, os centros de saúde de Macau lançaram um programa de selantes de fisuras preventiva, cujos principais destinatários são as crianças dos 7 a 8 anos dos primeiro e segundo anos do ensino primário. Ao receber o convite, os pais devem levar os seus filhos ao centro de saúde indicado a fim de receber os serviços de prevenção de cárie. Escolher açúcar que não prejudique os dentes As crianças gostam de açúcar, o que prejudica o desenvolvimento dos dentes. Desta forma, podemos comprar doces, pastilhas elásticas e bebidas gasosas, entre outras, com o distico, sem açúcar, sugar-free, contribuindo assim para diminuir a possibilidade de cárie, mas mesmo assim devem procurar evitar alimentos de açúcar e doces. Cuidar os dentes com a escova e o fio dental Os pais devem usar gás ou algodão úmido para limpar os dentes de leite novos. Podem usar uma escova pequena e suave para limpar os dentes da criança. É necessário escovar os dentes após as refeições e antes de dormir. Quando as crianças saibam bochechar aos 3 e 4 anos, podem limpar os dentes com pasta dentífrica, de preferência com flúor, não devendo esquecer de limpar também a língua. A partir dos 13 anos, as crianças devem usar fio dental pelo menos uma vez por dia, pois o fio dental permite limpar zonas de difícil acesso onde a escova não chega. Caso pretendam conhecer melhor as formas de utilização da escova e do fio dental, sugerimos que contactem os dentistas da família ou os dentistas dos centros de saúde. Exames odontológicos regulares Devem ser realizados exames odontológicos de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, por forma de descobrir e tratar com antecedência os dentes, evitando o agravamento da cárie. Há imagina o noises de ar cã que tem muito tipo de trabalho, E aí BRENTA é isso? Obrigado.